Hoje eu vou falar sobre a religião islâmica e a ciência. Se existe uma divergência ou se existe uma afirmação dentro da religião islâmica sobre a ciência. Mas para mim, pessoalmente, que assusto, assunto trivial. Porque para quem está dentro da ciência e conhece o islã, não há essa pergunta, essa dúvida, que se o islã afirma religião, afirma ciência, física, biologia, ou não, ou existe uma contradição. É claro que sim. Então eu posso terminar minha palestra aqui e falar que sim, afirmação, e a gente está indo cansado. Mas a questão é que vamos falar mais, porque recentemente, por causa das mídias e das coisas que estão acontecendo no mundo, infelizmente, realmente existe essa dúvida para as pessoas. Que se realmente o islã tem algo em comum com a ciência ou não. Quem é cientista pode acreditar em islã ou não? Ou não há nenhuma religião dos doidos, malucos, assassinos, terroristas? E assim, porque o que a gente vê na televisão é isso. E esse islã, o que aparece por isso é que a pessoa pensa, pô, esses bárbaros assassinos, o que tem com ciência, com paz mundial, e assim, a coisa? Nada. Mas, coitado eu, o físico, que eu estou no centro de pesquisa, eu me considero assim. Sentado, pensando, assim, paz, estou pensando sobre as coisas profundas, natureza, como que posso descrever um buraco negro, como que posso criar uma partícula quântica, e como posso arinquilar essa partícula, e como é que é gravitação no mundo de onze dimensões, e essas coisas, estou aqui no meu corpo, estou pensando. Mas, o que a mídia mostra é isso. Então, por isso é bom falar sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre uma religião, tem camadas diferentes de conhecimento sobre uma religião. Como podemos conhecer uma religião? Para mim, eu acho que o nível mais fundamental para conhecer uma religião, são os textos originais da religião. No caso de Islã, o Corã. Não escrevi Al-Corã, porque Al, em árabe, significa O. Então, se a gente fala O Al-Corã, significa O O-Corã. Então, eu escrevi O Corã e Ciência. Como o Corã é um livro básico, um livro principal do islamismo, é bom olhar nesse livro o que está falando sobre o islam. Quando a gente abre o Corão, a gente tem várias ações. Tem versículos, cada frase do Al-Corã é só versículo. Tem versículos que falam, por exemplo, com a missão principal do profeta. Com esse versículo, o segundo capítulo, o versículo 151. Então, a gente vê que Deus está falando que eu mandei um mensageiro da raça de vocês, não é um anjo, não é outra criatura, é um ser humano, para recitar nossos versículos, purificar vocês, ensinar vocês o livro e sabedoria. Pô, então, Deus mandou um profeta, um mensageiro para a gente, para ensinar sabedoria para a gente. Então, sabedoria, ciência, conhecimento, essa é a mensagem, a missão principal do profeta. O Al-Corã, em soma, tem cerca de 6.600 versículos, para a gente saber. Nesses versículos, 750 versículos, falam sobre fenômenos naturais, sobre as coisas que a ciência se preocupa. Ciência, depois vou falar, o que é ciência, também isso é importante, o que é ciência. Por exemplo, tem um versículo do Al-Corã com um exemplo, quando que entra nos seus sinais está a criação dos seus e a terra, as variedades dos vossos idiomas e das vossas cores. Em verdade, nisto, há sinais para os que discernem. Ciências são difíceis. Mas estou querendo dizer que esse que a gente tem os vários cores, pessoas brancas, negras, amarelas, partos, é uma coisa que Deus criou. É uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso. Sobre essa diversidade cultural, diversidade racial. E sobre a criação do universo, das terras. Deus sabe que você tem que pensar sobre essas coisas. Isso é interessante, mas como é que a gente pensa? Então, a partir que a gente começa a pensar sobre essas coisas, a gente está fazendo ciência. E também tem outros versículos que estão chamando os muçulmanos para pensar. que mencionaram Deus, estando em pé, sentados ou deitados, e meditam ou pensam na criação dos seus e da terra. Isso é muito interessante. Porque eles não pensam sobre criação, ou fazer ciência, independente do que a gente está a ciência, é igual a fazer oração. O que é que eles estão fazendo ciência? Parece que ele está rezando. Parece que ele está adorando Deus. Então, você não pode separar. Então, é bom agora falar sobre esse assunto. Pelo que eu entendo, três dão, ciência, não é só ciência religiosa. Vamos dizer, ciência que estuda o Corão, ciência que estuda a história do Islão, ciência que estuda a vida do profeta. Essas coisas são ciências. Mas outras, além dessas coisas, tipo física, química, matemática, social, também são ciências. Por quê? Porque tem ditos do profeta, falam para os muçulmanos, que buscam ciência até na China. Alguém na China estuda a vida do profeta? Não. Na China estudavam outras coisas. Então, se o profeta está mandando as pessoas para a China, para dar um exemplo, o que é que a ciência, o conhecimento, não é limitado à ciência só em torno da religião. Então, para um muçulmano, no meu ponto de vista, ciência é uma coisa geral, conhecimento é uma coisa geral. Por quê? Isso é muito importante. Porque para, no meu ponto de vista, como muçulmano, eu acho que a maioria dos muçulmanos pensam assim, que a aquiliação de Deus, estou falando algo sobre Deus. mas quando a gente olha para, por exemplo, quando eu olho para esse vídeo conjetor, eu consigo entender muitas coisas, os criadores desse vídeo conjetor. Os japoneses, nossa, que tecnologia que tinham, que coisa interessante, que maravilhoso, eu consigo, chego no ponto que consigo, chego no ponto de admirar os criadores. ciência também tem esse papel. Quando a gente começar a estudar, pensar, sobre o ser humano, sobre a estrutura de nosso cérebro, por exemplo, sobre o universo, sobre galáxias, a gente fala, de repente, o que é que criou? Tipo, que bacana, por exemplo, é assim que a gente começar a sentir o coração meio humilde, quando a situação fica humilde, a gente entende o poder do Criador. Esse é o que o Islã quer finalmente da ciência. Mas, o Islã coloca um um critério muito importante para a ciência. Ciência deve ser útil. Você não pode fazer ciência que faz fazer mal para outros seres humanos. Então, se você começar a fazer um estudo, que esse estudo vai te levar à construção de uma bomba, uma arma química, para o Islã ser proibido. Então, você não pode falar, ah, tá, eu estou estudando a estrutura dessa bactéria, essa bactéria é muito legal, vamos jogar lá, vamos matar 100 mil pessoas na hora. Estou rezando Deus, Deus seja o que for, Deus seja anuado. Não, esse não é ciência para o Islã. Isso é uma ciência, ou podemos dizer, ciência proibida do Islã. Então, resumindo, até agora, para o Islã, ciência, conhecimento, é uma obrigação dos muçulmanos. Você tem que estudar. Não é questão que, ah, se você quiser, pode estudar. Não, cada muçulmano tem essa obrigação de estudar e pensar. Esse é parte de deveres dos muçulmanos. mas tem um critério, um senão, Deus não é permitido estudar ciências perigosas, que vai fazer mal para a sociedade. E, voltamos para ela, outras coisas que normalmente ocorram, outros versículos, por exemplo, Deus fala assim, dize, poderão acaso equiparar-se os sábios com os inspientes, sou sensatos o achar. Assim que você não pode compara quem que sabe com quem que não sabe. Isso é uma comum comentário. Sempre eu tenho problema com essas traduções, porque eu sou estrangeiro e esses verbos são muito difíceis para mim. Então, é uma crítica, porque não traduzem uma coroa nos termos mais simples. Então, esse é um problema de andar. Então, até o Brasil, eu falei que você não pode comparar quem que sabe com quem que não sabe. Uma afirmação sobre ciência é mais do que isso. Também, esse parâmetro é muito importante, num versículo do Alcorão, fala assim, porém, ninguém, senão o Alá, e os sábios persistentes conhecem a sua verdadeira interpretação. está colocando sábios persistentes do Alá, do Alá, esses dois grupos que conhecem a verdadeira interpretação do Alcorão. Esse está falando sobre um nível, a importância dos sábios. aqui não estou falando do que tipo de sábios. Os sábios religiosos, não sei, sou os biólogos, sou socialista, sociologista, sociólogos, sociólogos. não, não estão limitando, estão falando dos sábios, em geral. Então, para mim, é óbvio que o Islã está afirmando a ciência. Não pode ter mais coisas, falando mais coisas, mais afirmação do que isso, que a gente viu. Mas, vamos olhar a história. O que, será que aconteceu? porque agora que a gente está olhando o Oriente Médio cheio de guerras, cheio de conflitos, os muçulmanos moram na miséria, tentando para fugir para a Europa, e os europeus estão com pernas nas muçulmanas, queriam barreiras para não acabar com a cultura europeia. Mas, será que sempre foi assim? Eu queria dizer que não. Mas, antes disso, eu tenho que falar sobre uma coisa, sobre ciência, interpretação e tolerância. que a religião, Islã, como outras religiões, tem várias interpretações. Por exemplo, sempre tem várias seitas dentro de religiões, dentro de cristianismo, dentro de judaísmo, islamismo. As pessoas olham das maneiras diferentes. Então, isso que estou falando aqui é um ponto de vista depois de mim e provavelmente os muçulmanos que eu conheço que estão sentados aqui. A gente pensa assim. Existia uma idade, na época, chamada idade de ouro islâmica. Essa idade volta para que anos? Depois de, o profeta do islã faleceu a cerca do ano 650. Esse faz de idade de ouro, mais ou menos, ele faleceu aqui, neca, na área de saudita. E depois começou, depois os, as pessoas, os califados, que vieram depois do profeta, começaram uma fase da expansão. Os muçulmanos, por exemplo, ocuparam o Irã, daquele império persa, caiu, o primeiro império persa caiu nessa época. E depois tinham muitos conflitos com os romanos que estavam naquela região. E na cerca de ano 900 mil dessa faixa, a gente, o tamanho do império árabe e do império muçulmano era nesse tamanho. Aqui é sul da Espanha, Cordoba, e também norte da África, depois aqui é Cairo, o Egito, e essa região vai para Índia e faz divisão com a China. a cerca de 30% do mundo conhecido daquela época era sob controle dos muçulmanos. Um dia, acho que nos anos 700, 650, o califa sentou e pensou, e aí, como que eu vou mandar comunicar com todo esse povo que mora sob o meu comando? O povo do Egito não entende de minha língua, o povo da China falou outra coisa, o povo da Índia, o povo do Iracada falou uma coisa, como que eu comunicar? Então, ele bateu o martelo, ele falou que é árabe e língua mundial, língua oficial do meu território. Então, assim, ele começou a padronizar. Tipo que agora que a gente tem agora é inglês e língua mundial, naquela época, o árabe virou língua mundial. Pelo menos, dessa região, que era 30% do mundo. Claro, os chineses falavam chineses, os chineses falavam latino. Mas no mundo islâmico, ele começou a forçar que todos os documentos oficiais devem ser em árabe. As línguas que as pessoas aprendem nas escolas devem ser árabe. Pois agora, vocês veem que na norte da África, o povo fala árabe. É tipo Egito. A gente conhece agora que Egito é um dos países famosos árabes. Mas o povo original do Egito não falava árabe, falavam d'ártaro. Mas como que eles foram forçados, eles aprenderam árabe. Eles aprenderam árabe e até agora falavam árabe. E esse era um início. Depois do que aconteceu, quase a século de ano 770, esse Bagdad, que era a capital do Iraque, não existia. Um califa chegou e falou que agora eu vou construir uma cidade nova e vou colocar essa cidade como uma capital, tipo Brasília. Então, o Bagdad foi construído no ano 750 e interessante, que nesse intervalo de 750 até 1250, o Bagdad tinha papel de Nova York. É muito estranho agora, não é? Porque agora a gente escuta sobre o Bagdad, e quer escutar, ontem aconteceu um atentado terrorista, 40 pessoas morreram, não sei quantas crianças. mas nesse intervalo, o Bagdad era o centro do mundo. Você, quando andava nas ruas, você encontrava pessoas de todas as regiões do mundo. Você entrava, tinha um bairro chinês, um bairro indiano, você chegou num grupo, eram europeus, você chegava, eram judeus, eram muçulmanos, eram cristãos, eram budistas, eram hindus. Então, o Bagdad era a cidade mais central do mundo e quando ela tinha muitas atividades lá. E uma das primeiras atividades que aconteceu, esses árabes daquela época, o califado, inspiraram como eles tinham, acordo com essas mensagens que tinham recebido o profeta sobre a importância da ciência, eles sentiam uma sede para aprender, para conhecer. Ela começou um movimento, isso é um movimento de tradução. Os califados mandavam agentes para todos os lados do mundo, para eles compram o livro e trazem para Bagdad, para dentro do empenho e traduzem para Árabe. Dizem que daquele... E tinha muita gente sua escrevendo nessas traduções. Daquele tempo é interessante, dizem que um dos salários mais altos das pessoas eram as pessoas que traduziam e escreviam. Eles recebiam a cerca de 24 mil dólares por mês. Era o que chama o salário tal alto. Dizem que, por exemplo, alguns califados eram tão ansiosos para um livro novo, se um cara chegava califa. Eu achei esse livro novo. O califa pagava igual o peso do livro de ouro para o cara. Existia essa ansiedade. Até naquele tempo, que às vezes acontecia, por exemplo, uma guerra entre os califados com os romanos, eles colocavam, por exemplo, a corte de paz, falavam para os romanos, vocês têm que entregar tal livro para a gente, a gente vai parar de guerra. O livro, acho que o livro se eu falo bem, que colocou o heliocêntrico, não, o geocêntrico, quem que fundou? Pitonomeu. 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 O livro dele era um livro que o califa falou que era esse livro para acabar a guerra. E eles entregaram o livro para que está bom, acabou a guerra. Existia aquele movimento grande, que dizem que no Bagdã tinha, acho que há cerca de seis bibliotecas grandes e cada biblioteca tinha mais de um milhão de livros. Acho que no Rio de Janeiro vocês não conseguiam achar tantos livros. E tinha daquele tempo, livros impressos no extintamol. Então, começou um movimento muito grande, todas partes do mundo. Então, quando você começa a juntar tantas coisas, os pesquisadores, cientistas, os curiosos do mundo inteiro começam a emigrar. Igual que agora, você fala para um pesquisador, onde você quer ir para participar de um evento? Vou falar no Iorque, para Estados Unidos, vou parar no MIT, Harvard, coisas grandes. Daqui a um tempo, perguntam, onde você está querendo ir? Bagdã? Colocou o bandeiro do Bagdã daqui, viva o Bagdã? Então, as pessoas começaram a juntar e pesquisar. Começaram a pesquisar. E o califado, o califa, criou algumas casas, uns centros, uns institutos, que daquele tempo se chamava Beitul Hekma, em árabe, em persa, e em português, a casa de sabedoria. E assim que começou, são os primeiros exemplos que os governos começaram a contratar pesquisadores. Eles recebiam salário como pesquisadores. eles não tinham outra profissão. Esse que é o cartão interessante. E nesses casos, a sabedoria não tinha só o muçulmano. Tinha judeu, tinha cristão, tinha hindu, tinha chinês, tinha em todos os cantos do mundo, igual no Mallorque. Então, eles debatiam. Tem muitos relatos, por exemplo, um professor chinês, fala que o meu melhor aluno era esse cara muçulmano, era um professor muçulmano, era o meu mais inteligente e esse judeu. Então, você está vendo? Uma tolerância muito alta, uma harmonia entre todo mundo em torno de sabedoria. Ninguém brigava porque não, eu quero mais poder. Não, todo mundo queria sabedoria, queria estudar. Então, o que é resultado? A sociedade cresce. E assim, Bagdad virou centro comercial do mundo também. E o Bagdad ligava China com Europa. então, quem estava no Bagdad? Tinha comércio com China, com Índia, tinha comércio com a Europa. Então, esse comércio também gerou mais dinheiro na cidade e mais investimento na ciência. Então, começaram a criar, por exemplo, vidros coloridos, sabão, por exemplo, sabão, até o século XIII, sabão, nessa forma, sabão líquido, sabão sólido que a gente tem no lado do corpo, não existia na Europa. eles inventaram o Bagdad. O Bagdad, por exemplo, e eles começaram a criar muitas coisas, metais diferentes, metalurgia, arquitetura, química, e tudo começou a surgir em cima, em torno desses centros de excelência. Mas esse caso de sabedoria do Bagdad não era a única caso de sabedoria, tinha mais casos de sabedoria, por exemplo, no Cairo, no Egito, no Isshan e no Damasco. Por exemplo, você falou sobre o Damasco, o Damasco é o quê? Agora, só está caindo bomba, uma guerra, atentado, mas Damasco era uma das cidades mais lindas do mundo. Que pena que a gente vê, tudo esse táctil mundial está acabando lá. Outra cidade, por exemplo, que tinha uma casa de sabedoria muito grande era Tripolia, capital da Líbia. Tripoli. Tripoli. Desculpa, obrigado. Tripoli, depois de novo. Tripoli, no caso da sabedoria Tripoli, tem uma biblioteca com mais de três milhões de livros. Três milhões de livros. Acho que a biblioteca nacional do Brasil não tem três milhões de livros. É muito livro, é tudo escrito a mão. Então, tudo era, daquele tempo, tudo era legal. Mas, o que estavam motivando essas pessoas, no fundo, no fundo, era, essas pessoas estavam fazendo ciência, mas no fundo elas estão pensando que a gente está rezando, a gente está adorando de Deus, a gente está conhecendo a natureza, essa natureza está levando mais, está levando a gente mais perto de Deus. Eles estão vivendo o universo de uma forma tudo igual, tudo junto, não é tudo separado. a gente vê agora a economia separada da física, não, tudo era igual, sociologia era igual de física. Eram ciências, eram sabedorias que levavam a gente a conhecer melhor o Deus. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos desses cientistas grandes. Uma pessoa é Al-Hawarazmi. bom, essas figuras não são verdadeiras, porque naquele tempo, não sei por que motivo, desenhar rosto não era comum, ou não sei, era proibido. Então, as pessoas acham que ele tinha esse cara, mas ninguém tem certeza. Al-Hawarazmi era matemático, astrônomo, astrólogo, geógrafo. Ciências, nada a ver com o outro. e também ele disse que era teólogo também. O que ele fez? A gente tem duas palavras que a gente conhece em português e em latino. Uma é Algebra ou Algoritmo. Essas duas palavras vêm do nome dele. Porque ele escreveu um livro, o primeiro dele, o livro dele, é Al-Jabra Fimo, Kobela, uma coisa, Al-Jabra. Então, Al-Jabra ou Algebra. Jabra em árabe significa dificuldade. Realmente, Algebra é uma coisa difícil. Algebra. 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 Algebra, então a gente já abre em árabe. Algebra. Então, o que fez o Al-Jabra? O Al-Jabra estava no Bagdad. O Caçaladoria, ele tinha contato com os indianos e tinha contato com os europeus. Ele pegou os números dos indianos. Porque daquele tempo, esse mundo que a gente escreveu em Iagual, agora, que a gente conhece, é que os indianos que inventaram esse cálculo, um multiplicou dois. Então, ele aprendeu isso quando aconteceu esse movimento de tradução. Ele começou a ler os livros deles. Ele aprendeu como é que eles estão fazendo conta. os humanos não sabiam fazer conta assim. Imagina, a gente chega e escreveu um número assim. E formas de multiplicar eram muito mais difíceis. Você precisava metade de uma folha para calcular essa modificação. Mas dessa forma é muito simples. Pilar, sem calculador. E Al-Kharazi adebrou isso. O Al-Kharazi aprendeu esses dois e levou para um ponto para cima que a gente conhece como álgebra. O que é álgebra? Álgebra, você coloca A² mais B² igual C². Mas o que é A ou o que é B pode ser qualquer número. A gente viu na escola. Você não está falando de um número específico 1² mais 2² é igual 3². Não, você não está falando de um número. Eu estou falando de uma regra geral. Então, a física, a matemática moderna que eu estou usando é baseada na álgebra. A gente tem, por exemplo, os gregos também não sabiam muito dessa álgebra. Eles sabiam mais da geometria. Eles sabiam coisas desenhar. Mas, por um lado, é interessante que os gregos não avançaram muito a muitas coisas. Por quê? Porque para os gregos fazer uma coisa à mão era coisa feia. Era coisa dos escravos. Por isso, eles não desenvolveram muita matemática. Eles desenvolveram geometria. Os gregos eram muito bons para pensar. Eles poderiam sentar e conversar com você e te convencer filosoficamente que o cara consiga carregar até aquela montanha grande. Filosoficalmente correto, né? Mas, da metade, não. Ninguém conseguia. Os gregos eram necessários. Outra contribuição da Hawarazi para o mundo moderno é o algoritmo. O algoritmo é... Podemos chamar a Hawarazi por isso? É o bizarro do computador. Porque, no computador, a gente faz isso. Por exemplo, máquina de geladá. A máquina de geladá, o quê? A gente coloca pó, a gente fecha a tampa, e assim, a gente liga. A gente proigrama a máquina de geladá. No início, joga água, gira, depois enxagua, depois centrifuga, né? Tira água. A gente tá fazendo um algoritmo. Esse algoritmo que a Hawarazi entrou, introduziu na matemática. Então, você soma dois números, dá um número C. Depois pega esse número, soma com mais um, dá outro número. Agora pega esse número, depois faz. A implicação desse algoritmo na tecnologia é computadores, máquina de geladá, celular, e todas as coisas. Claro que ele não inventou essas coisas, mas ele criou essa fundação. Outra pessoa, que era, algumas pessoas conhecem, um dos mais gêneros da história era a Avicina. Dizem que a Avicina, quando tinha 14 anos, ele falava que ele sabia de todos os conhecimentos da época dele. Não existia nada que ele não sabia. Ele também estava naquela época da idade geoislâmica. O que ele fazia? Ele medicina, filosofia, astronomia, alquimia, geografia, psicologia, teologia, lógica, matemática, física, era poeta. Então, até agora, eu sou física. eu entretesto poesia. Mas, ele era físico, ele era muito mais inteligente do que eu e fazia tantas coisas. Porque existia daquela visão geral. Agora, você vai para um departamento de física, só você aprende física. Você vai para um departamento de engenharia civil, você só aprende de engenharia civil. Mas, naquela época, não. Você tinha que aprender tudo. Porque você é um engenheiro, sem ter noção da sociedade, tudo fragmentado. Tudo fragmentado. Mas, naquela época, não era. tudo era uma coisa em torno de Deus. Uma visão geral. Esse avicino, ele escreveu 450 livros. Que, infelizmente, a gente tem só 250 livros dele até agora. Ele escreveu um livro chamado Kanu. Kanu significa meditação. Mas, esse livro é sobre medicina. A gente, ele era enganeiro, a gente, a gente brinca. Porque, esse livro dele era Kanu, que significa meditação, mas é sobre a medicina. Tem outro livro dele, que significa chafó. Chafó significa cura, mas é sobre a filosofia. Deve ser contrário, mas não sei, porque, na época, eles pensavam, talvez, tinha significado diferente. Nesse livro Kanu, ele era um encyclopédia da medicina. Ele juntou tudo que a humanidade sabia sobre medicina. medicina chinês, indiano, africano, europeu, ele juntou tudo. A PFC, é um livro muito grosso. E ele classificou tudo. Você começava com as doenças do cabelo, e depois, segundo o cabelo, doenças da cabeça, nariz, e assim, descia para tudo. Então, você tinha um problema, só bastava para o língua e ver quais os sintomas que você tem, e você conseguir identificar a doença que você tem. claro, que os métodos que ele tinha para curar uma doença, a gente não usa agora. A medicina mudou. Mas ele que começou a medicina dessa forma. Por exemplo, por quê? Porque naquele tempo, por exemplo, os romanos, eu acho, eles, quando você tinha uma doença, falam, por exemplo, tinha praga. O cara tinha praga. Falam que, ah, praga é uma doença para o serem. por isso que essa doença está acontecendo para você. Você tinha que tirar essa doença do seu cérebro para você melhorar. Mas ele falou que não. Quando você entra numa cidade que tem gente com praga, você tem que sair da cidade. Se você tem praga, você não fica em contato com outras pessoas. Ele sabia que praga não é coisa do cérebro, é uma coisa que você pega de fora. E ele começou a dar algumas dicas. Na verdade, para 700 anos, o livro dele, Canun, era referência mundial para o mundo. Quando aconteceu o Renascença na Europa, eles pegaram o livro de Canun, para 200, 300 anos, estudaram esse livro nas universidades depois que surgiu a medicina moderna. Esse também é outro livro, Chafó, que é o livro principal na filosofia. porque ele pegou a filosofia dos gregos, aprendeu muito bem, até ele fala que, por exemplo, ele leu um livro, acho que eu não lembro exatamente, era Tostel, acho que um dos filósofos gregos, 40 vezes para entender. Então, o cara realmente era estudioso. Ele leu e aprendeu. E depois, ele escreveu, ele colocou as ideias dele, as críticas dele e levou a filosofia para um ponto mais alto da filosofia. E até agora tem algumas ideias dele que são incompatíveis na filosofia. Outro cara era Albiruni, como eu te falei. Esse cara também, algumas pessoas acham que ele era o maior cientista muçulmano da história. Também é como outros cientistas, ele era físico, antropólogo, psicólogo, astrônomo, astrólogo, químico e teólogo e viajante. Porque, por um tempo, ele que começou a ciência em ideologia. Ideologia. Ele viajou para a Índia, morou lá, começou a fazer amizade com os indianos para aprender hinduísmo, budismo com eles. Dizem que ele era tão imparcial com eles que eles deram o título de almestre para ele. E título de almestre não o título de muçulmanos para ele. Os indianos não-muçulmanos eram para ele. Porque ele era tão imparcial. Eles sentavam com ele, porque no início eles olhavam, o estrangeiro chegou aqui e quer aprender com a gente o nosso segredo. Então, não ensinavam para ele. Depois, ele começou a morar com eles, fazer as coisas e eles até acreditaram nele e começaram a conversar com ele e debater, aprender. e ele tem 127 obras mais de 13 mil folhas. Ele escreveu o tanto. Ele pode dizer que ele, num sentido, ele era o pai da ciência moderna. Eu vou falar por quê daqui a pouco. Tem um relato que dizem que ele estava morrendo, estava nos últimos minutos da vida dele. Chegou um amigo dele e ele estava bem, quase estava respirando bem difícil. Um amigo dele chega e o Biru pergunta para ele e aí, sobre daquele problema que a gente estava conversando, você chegou a um resultado e ele fala por que estou falando isso? São os últimos minutos da sua vida. Eu falei, cara, eu saber disso é melhor? Eu morrer sem saber disso? Eu tenho a aprender. Então, o cara, comecei a explicar, não, eu achei um resultado e assim, assim, e o cara fala aquilo explicando com ele, chorando, e depois ele sai do quarto e despedindo e quando ele sai da casa escuta os gritos e choros da família que ele faleceu. Ele, no último momento, ele não, estou chorando, estou morrendo, estou morrendo, vou morrer. Para ele, ele aprendeu uma coisa, era uma oração. Ele estava com tanta sede de conhecimento, porque assim ele enxergava Deus. Você olha, eles olhavam para uma flor, eles enxergavam Deus, essa flor. Ele olhava para uma criança, você enxerga Deus numa criança, da inocência. E a última era Al-Hazer, como os latinos falam, ou Ibn Haizam. Ibn Haizam era da última geração de grandes cientistas. Ele era, quando eu falo de cientista, se empreende em dinheiro também, cientista em termos em geral. Ano passado era a Internacional da Luz e o Néstor, Nações Unidas, nomeou ele, nomeou esse ano por causa de esse cara, livro da ótica, por causa de milésimo aniversário da publicação do livro dele. Mil anos atrás que ele escreveu o livro principal dele. Por exemplo, o que ele mudou dela? Eu conheço, porque para a gente as coisas são coisas triviais, mas naquela época eram problemas difíceis da ciência, porque naquela época as pessoas, os gregos, ou pessoas contemporâneas dele pensavam, eu estou, por exemplo, eu estou olhando para essa cadeira, por quê? Porque a luz está saindo, porque no início eles achavam que quando eu estou olhando para essa cadeira, a essência da cadeira sai e entra nos meus olhos e assim que eu enxergo a cadeira. Então existe uma essência, a cadeira tem uma essência que sai, entra na minha cabeça e isso me enxerga. Depois que passou o tempo o cientista chegou a esse ponto, não, quando eu olho para uma cadeira, uma luz sai nos meus olhos, bate na cadeira e volta para mim assim que eu enxergo. Ele começou ou não, falou que assim é bobagem, vamos fazer experimentos. Ele era a pessoa que começou a introduzir método científico. Como que é método científico? Método científico é um método que a gente agora está usando. uma pessoa chega com uma teoria, com uma hipótese, fala que, ah, tá, por exemplo, o ralho da lua é tal tamanho. Você tem que provar. Então você tem que provar no fundamento científico. Antigamente, as pessoas falavam uma coisa sem conseguir provar. Com o experimento, o que você está falando, explicando, justificando com a sua língua, não vale. Você tem que fazer um experimento para mostrar o que está falando, exceto ou não. Ele que começou a fazer isso. Então ele começou a fazer experimentos. Ele colocou uma teoria e começou a fazer experimentos para ver se a teoria funciona ou não. Esse, por exemplo, é o método atual que a gente está usando na ciência. Por exemplo, Einstein, no ano 1905, me falou sobre a relatividade essencial. Que nas velocidades altas, o tempo passa mais devagar. O comprimento diminui. Mas os cientistas não aceitaram do Einstein. Falam que você é Einstein, ou você é Einstein, mas não significa que você está falando certo. A gente tem que fazer experimentos. Demorou 20 anos para conseguir provar a teoria dele no laboratório. E assim que os físicos aceitaram. O relatividade geral e outras teorias científicas. Mas quem que começou a introduzir esse método na ciência era ele e o Albiruni. Esses dois que quase eram da mesma época, eles que introduziram esse método de pesquisar. Finalmente, podemos chamar talvez a última, porque eu vou falar porque a última geração era Roger Nassina Tussi. Ele era científico, filósofo, biólogo, matemático, astrônomo, teólogo e médico. e também era um sábio religioso. Vamos dizer, ele era Aitola, nesse sentido. O que aconteceu na época dele, os mongões invadiram o mundo. E como uma das coisas, mas, por exemplo, eles invadiram Bagdã. O decaimento daquela idade começou, terminou, vamos dizer assim, finalizou com a invasão dos mongões. Ele conseguiu pegar 400 mil livros junto com ele e fugir do Bagdã. e vai para outra cidade. Não, Bagdã não, ele estava no Irã. Lá do oeste do Irã. E fugiu para os lados mais longes dos mongões. Ele construiu um observatório. Porque depois os mongões chegaram, pegaram ele. Mas como ele era um bom político também, ele conversou, sentou e conversou com o líder mongô. Ele falou, e aí, cara, você vai matar, e aí, depois, o que vai acontecer? você vai matar todo mundo. E aí, o que você vai ganhar? Nós vamos fazer uma coisa mais decente. Ou conseguiu fazer tal e tal coisa para você. E assim, o seu poder vai aumentar. Então, ele começou a negociar e o líder mongô gostou dele. Eu falei, tá bom, você vai ter muito dinheiro, só queria uma coisa muito legal que ficou mais poderosa. Ele falou, ele construiu o observatório da Maró, da Fila, no norte-oeste do Irã. Agora, não existe mais, são ruínas. E lá, normalmente, ele construiu um centro de excelência, juntou, normalmente, cientistas do mundo. Aqui, por exemplo, tem relatos, por exemplo, era um astrônomo chinês, está falando que eu, apesar que eu estou longe da minha família, da minha esposa, do meu filho, mas estou me sentindo bem do lado dele. Ele é igual o pai para a gente. Quando a gente está com uma dificuldade, ele recebe a gente, ele dá carinho para a gente e a gente esquece que a gente está longe da família. Então, ele juntou todos os cientistas, ele recebia salários e tinha muitos livros e eles pesquisavam. Interessante que, 600 anos, antes de dar vindo a teoria da evolução, ele deu a teoria da evolução a partir das observações que as espécies estão evoluindo. Por exemplo, o macaco atual não é igual ao macaco de 10 mil anos atrás. Agora, vamos dizer que a teoria é certa ou não, é outro assunto. mas a questão é que ele chegou nessa teoria 600 anos antes do Darwin, mas ninguém fala o que ele fez. Só, dizem que sempre quem escrevia a história, os vencedores. Quem ganha a guerra, quem escrevia a história. Então, praticamente, ele era um, vamos dizer, um gênero, a gente, ele é uma parte muito poderosa sobre ele que ele conseguia reunir as pessoas, ele é muito carismático. mas depois dele, infelizmente, começa o decaimento do mundo islâmico. Uma parte ainda tem, por exemplo, como é que começa o Imperio Otomano. O Imperio Otomano também contribuiu muito, mas não tanto, como é que é? Porque, vamos dizer, se a gente ia dividir, para 750 anos, os muçulmanos lideraram a ciência. 350 anos sozinhos e 350 anos junto com os cristãos. Mas, para esses 350 anos, eram líderes absolutos da ciência. Na Europa, não acontecia nada. Por exemplo, na época da Andalucía, que os muçulmanos tinham, no sul da Espanha, era sob o controle dos muçulmanos, eles tinham sistema de saneamento, sistema de esgoto. Mas, na Europa, não tinha nada. acho que era no Baquingão, no palácio. Eles faziam fezes dentro de uma vasilha e jogavam no canto. Dizem que eles jogavam tanto, que depois de um tempo de tanto fedor, eles saíram do palácio, e dar cara. De tanto fedor que eles tinham. Não tinha o sistema de andal, a gente tinha que criar um poço, jogar lá, mas na Andalucía, eles tinham. Eles infiltravam a água. Os muçulmanos criaram essas instituições que a gente tem agora. Tem um hospital público. Daquele tempo, não tinha existido um hospital público. Tinha templos para curar. Mas, com um hospital público, que agora, por exemplo, depois chegou na ideia do Brasil, tipo o SUS, esse é o sistema que surgiu lá. Então, a gente tinha que ir um lugar para receber as pessoas que estão doentes. O interessante é que eles criaram farmácias dentro do hospital. O remédio também era gratuito. entre os membros, a vecina tinha um hospital público para ele. Ele era o presidente de um hospital público no Sarrão. Ele recebia doenças independente da sua crença. Você chegava lá, você doente, você tinha recebido, você tinha um seu leito, você ficava lá e o médico principal, os assistentes, tentavam para te curar. Essa é uma coisa. E depois, o hospital psiquiátrico. Não existia naquele tempo. o doido andava na rua e, se for perigoso, jogava dentro de uma cadeia e o matava. Mas, a vecina e outros médicos muçulmanos, psiquiátricos, começaram a tentar para resolver esse problema. Talvez eles não chegaram a um ponto atual, mas eles chegaram a um ponto em que esse é uma doença, esse é um problema da saúde, da saúde, a gente tem que tratar isso. Eles começaram a fazer uma biblioteca pública. Antes dele, existia a biblioteca. o cara era rico, o rico era dom, era lorde, era uma coisa, um barão, e tinha uma biblioteca na casa dele. Os muçulmanos criaram bibliotecas públicas. Você poderia chegar lá, você tinha uma assinatura e você empresta livro. Isso tudo. Essa biblioteconomia que eles inventaram, que eles começaram a traduzir muitos livros, eles começaram a classificar, eles tinham que colocar livros na ordem, emprestavam. E a última coisa é que eles tinham observatório astronômico. que a gente tem, por exemplo, a astronomia moderna é baseado no observatório. Antes disso, observatórios não eram um centro de pesquisa. Se eu chamo, por exemplo, não existia telescópio, eu também não. O cara tinha sobre medir algumas coisas, mas era um centro de pesquisa. Um monte de cientistas se reuniam para medir as coisas. Mas, todos os pensam, por exemplo, a astronomia, por que estou falando da astronomia importante? Porque a astronomia é uma das ciências mais antigas do mundo. desde o início do ser humano que começou a ter consciência, começou a olhar para o seu. Pô, o que está em cima? E começou a pensar. Veio de onde? O que está lá fora? E é assim que surgiu a astronomia. Por isso, uma das curiosidades mais fundamentais do ser humano é a astronomia. Mas, antes disso, era muito estranho, por exemplo. para um tempo falavam, por exemplo, é uma tartaruga que em cima de uma tartaruga é um toro e em cima de um toro fica a terra e em cima fica assim. Mas, depois dos trabalhos do Biruni e esses cientistas chegaram e depois chegou a questão que não, a terra fica no meio e o mundo fica girando em torno da gente. diziam que para um tempo, no início, existia essa briga. que o Vaticano falava que não, centro da terra é Vaticano, os muçulmanos não, centro da terra é Meca. Tinha aquela discussão também. Mas, depois, chegou as pessoas que mostraram que não, se é, não é científico. Nem o Vaticano é centro da terra do mundo, nem Meca, centro do mundo é de terra não é nada. A gente está no meio do universo voando. Então, o fim da história do Novo e da Feliz, império muçulmano com tantas grandezas e tantas contribuções para a humanidade caiu, mas se caiu, infelizmente, antes da invasão dos mongóis, os mongóis encerraram o processo de decaimento, porque, antes disso, no final, começou a surgir movimentos religiosos que começou, que não tinha tolerância. dizem, por exemplo, que eles começaram a rejeitar ideias científicas e falaram que algumas ciências não são ciências úteis, que essas ciências podem te enganar e você, não sei, vira infiel. Começaram a classificar, ah, não, por exemplo, esse cientista está falando besteira, porque, antigamente, o califa tinha um palácio, sempre recebia, tinha um horário fixo durante a semana, recebia os cientistas e os cientistas debatiam na frente dele. Por isso, qualquer pessoa, cientista, chegava a dar, falando que, não, você está falando errado. Eles começaram a debater. Não é, tipo, não é liberdade de extração. Mas, surgiu uma interpretação radical dentro do islamismo na época e, talvez, o cara não tinha um cara ruim, mas tinha medo que os fiéis viram infiéis. Ou, por algum motivo, ele começa limitar a ciência, liberdade de expressão e, infelizmente, o cara começa a ter sucesso na sociedade, muitos seguidores. E, assim, começa a desvalizar. Os califas também ficam com medo dele ou estão apoiando ele porque eles não começam a, vamos dizer, dar importância para a ciência. Esse, em um lado, os mongôs também atacaram e, por outro lado, está começando a renascença da Europa, da Europa, começam a cruzada, as cruzadas começam, as cruzadas começam, começam a ter ataque do outro lado e, daqui a pouco, começa, os europeus conseguem descobrir a América. Aqui chegou uma fonte de riqueza que estava na direção da Europa, então, geralmente, a ciência vai atrás do dinheiro. Então, de repente, tudo mudou. Um ponto que foi transferido em ciência era Venice, na Itália. Venice, depois. Venice. 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 ok? Venice, obrigado. Venice é o ponto que você vê, você vai lá, você vê que eles eram comerciantes. Eles iam para Damasco, para a Sia, para o Iraque, para outros lugares, eles comparavam livros, exatamente o mesmo processo, comparavam livros, levavam para a Europa. comparavam livros, meu avô falava que ele lembra quando era criança, ele via muitos europeus no bazar, na cidade, na busca dos livros antigos. Meu avô não é muito antigo, não é muito velho, tipo, há uns 100 anos atrás, eles estão tentando para comparar livros ainda. Por exemplo, meu cunhado estudou, fez doutorado em Iranologia, mas hoje é na Alemanha. Falando que os livros que tem sobre o Irã na Alemanha não tem igual deles no Irã. Se você fazer a Irã no Ligia na Alemanha, não é melhor que fazer o Ligia no Irã. Porque eles têm mais livros antigos, mais textos antigos, porque eles, daquele momento, compraram tudo, levaram para lá. E o Irã, o Oriente Médio, ficou destruído. Depois chegou o caimento do Império Otomano e acabou. Os ingleses, os franceses, chegaram, dividiram, roubaram, colonizaram. e chegou o fim. Muito obrigado pela atenção. Aplausos 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 Aplausos